O que está sendo gravado? Eu vou primeiro falar as coisas que eu tinha planejado falar para hoje, resolver os exercícios, e aí depois vai ter um tempo para eu tirar as dúvidas de vocês também. Show. Eu faço depois. Show. Então, porque na aula de hoje, o que eu tinha programado era comentar algumas coisas de exercícios, talvez resolver alguns, deixar algumas coisas mais claras. É, porque se vocês olharem lá, né, o cronograma, tudo que estava previsto até a quinta-feira passada, é o conteúdo básico da disciplina com relação à corretude de algoritmos e tempo de execução, né. Então, a gente já viu tudo o que tinha para ver disso, né, então, as provas lá por indução, por invariante de lasso, que também é uma indução, né, só que uma frase um pouco mais complicada que o normal. e questão de tempo, né, que é o uso de notação assintótica para descrever o tempo, uso de notação assintótica em cima de uma expressão, né, e a expressão descreve o tempo. E também tempo em algoritmos recursivos, que, em geral, a gente usa recorrência, né, para fazer isso. E aí, para resolver recorrência, a gente quer, no fundo, chegar em alguma expressão, e essa expressão vai ser descreve também em notação assintótica. Mas esse conteúdo acabou na quinta-feira passada, né. Aí, nessa quinta-feira, a aula que está prevista para ela é para finalizar a parte de ordenação, né. E com essa aula da quinta, então, que vai ser sobre Selection Sort, Hip Sort, a gente termina essa parte inicial. E termina todo o conteúdo necessário para fazer as listas 1, 2 e 3, tá. Em particular, né, com a aula dessa quinta, com Hip Sort, Selection Sort, vocês conseguem fazer os exercícios 7 e 9 da lista 3. Os outros nem precisa dela, tá. Só para deixar registrado isso. Um outro comentário também, antes de eu começar a falar mais. As listas 1, 2 e 3, né, o conteúdo dessas três listas, na verdade, até a última vez que eu dei o curso, eram duas listas, tá. Era a lista 1 e 2. Eu só dividi para ficar claro, assim, olha, tem algumas coisas ali de ordenação que é importante vocês prestarem atenção. Então, eu vou focar essa lista só nesse, nisso, né, que é a ordenação. Antes que vocês, que eu já ouvi vocês reclamando, né, que talvez as duas, as listas 2 e 3 estão com o mesmo dia lá, mas é porque o conteúdo era o mesmo. Deixa eu ver. Vocês podem colocar as listas no chat. Obrigada, Murilo. Certo. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer sobre as listas, né, que eu já corrigi a listão, entreguei para vocês, e o que eu mais percebi é que vocês não leram as instruções. Eu falo vocês, né, mas, assim, é uma geral, a maioria. Sempre leiam as instruções. Quando eu mandar a prova, vai vir instruções também do que vocês precisam, de como responder algo, de que conteúdo é preciso, né, naqueles exercícios. Então, um comentário mais importante aqui, ó, para descrever um algoritmo, você deve escrever em palavras como ele funciona. Isso é um algoritmo, né, é a ideia daquilo, de como resolver aquele problema. E você chegar, então, e só escrever um pseudo código para mim, não é descrever um algoritmo, tá? Então, o exercício fala, descreva um algoritmo para resolver tal problema, a primeira coisa que você tem que fazer é, qual é a sua ideia? Por que você teve aquela ideia para resolver esse problema? Então, tente me descrever o que o seu algoritmo está fazendo. Antes de tentar escrever um pseudo código, um pseudo código é só se for necessário, né? Então, às vezes você descreveu tão bem a ideia que não é necessário um pseudo código para entender aquilo. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Toda vez que eu dou um algoritmo para vocês, pode olhar qualquer vídeo que eu faço. A primeira coisa que eu faço é falar a ideia dele. Eu nunca vou chegar jogando um pseudo código. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender qual é a ideia. Depois de a gente precisar, sentir necessidade de formalizar melhor, pode escrever o pseudo código. Nessa hora de descrever a ideia, você já vai estar tentando me explicar por que você acha que aquilo resolve o problema. Que é a segunda parte mais importante de descrição de um algoritmo. Por que ele resolve o problema, né? Não basta só criar um algoritmo, eu tenho que minimamente tentar argumentar por que ele resolve aquele problema. Então, quando eu falo num exercício, descreva um algoritmo. Na verdade, o que você tem que fazer é me dar a ideia e minimamente tentar me dizer por que você acha que aquilo resolve o problema. Não precisa ser a coisa mais formal, né? Se você não conseguir fazer uma invariante lá, se não conseguir fazer uma prova, não tem problema. Mas tem que tentar minimamente dizer que aquela ideia não surgiu do além. Você teve ela por algum motivo. Então, tenta escrever por que você teve aquela ideia. Aliás, isso também vale meio que geral para qualquer exercício, né? Nada surgiu do além. Tem algum motivo para você estar escrevendo aquilo? Tem algum motivo para você estar tentando fazer aquela conta? Então, sempre tente minimamente dizer o que está acontecendo ali, tá? Não deixe as coisas muito mágicas. Que é para eu entender de onde você tirou aquelas coisas. Isso aqui também, ó, você pode utilizar qualquer subrotina, como subrotina, né? Qualquer algoritmo que a gente já viu em sala, nem precisa reescrever. Então, precisa muito menos provar que o algoritmo está certo. Se a gente já viu esse resultado, né? Não tem por que você tentar provar de novo que ele está certo. Então, teve, tiveram alguns que reescreveram a roda, né? Então, a gente não precisa, né? Reutiliza tudo que dá para reutilizar. Você mesmo já usou, fez um exercício e resolveu tal coisa naquele exercício? Aponta, só fala, já fiz tal coisa nesse exercício. Estou reutilizando, tá? E é isso também que é essa terceira parte, né? Qualquer exercício que peça um algoritmo para resolver tal problema, você precisa provar que seu algoritmo resolve ou fornecer algum argumento intuitivo, tá? É isso que eu quero dizer. Não precisa ser super formal. A menos que eu peça, forneça alguma variante de laço, né? Minimamente dá uma intuição de por que aquilo está certo. Bom, e aí sobre a lista 1, acho que não tinha muito mais... Tem especificamente algumas coisas aqui. Tem aquela... Ah, bom, a parte de variante de laço, acho que... O que é importante para mim que vocês entendam o que é invariante de laço, né? Que é essa característica que vai estar sempre ali, não importa o valor das variáveis do seu laço. Então, tanto nesse exercício, quanto um outro exercício que vai estar lá na lista 3. Eu estou dando a invariante para vocês e eu quero que vocês formalizem, né? Provem que ela de fato é uma invariante. Mas eu já estou dando a frase. Porque essa é a parte geral mais difícil. Você tem um algoritmo em mãos de encontrar qual é essa frase importante que vai resolver tudo, né? Essa é a parte mais difícil, mas eu estou te dando essa parte. Então, eu realmente quero que vocês, dada a frase, consigam me formalizar que ela realmente é uma invariante, tá? Então, esse exercício 2, em particular, eu dei a resposta 1, né? A minha versão de escrita dessa resposta. Não precisava estar totalmente... Eu coloquei bem mais coisas do que realmente você precisava ter escrito. Mas é mais para realmente ajudar vocês a verem mais exemplos, tá? Mas a gente já viu o insertion sort, uma invariante um pouquinho diferente, o merge sort, uma invariante um pouquinho diferente. Então, a ideia é sempre essa. Não importa qual valor as variáveis admitam, numa certa iteração, esse negócio vai ter que valer, certo? Então, a argumentação é sempre como que as variáveis vão mudar de valor e como que essa frase vai continuar valendo com esse novo valor, né? Sobre o exercício 3, acho que não teve muito problema aqui, não. Acho que só alguns esqueceram que era para usar a notação sintótica, né? Que o título estava pedindo. A ideia desse exercício, em primeiro lugar, era vocês tentarem escrever aquelas expressões com o T, né? Com o tempo certinho. Mas para treinar, porque quando a gente olha para esse algoritmo aqui, por exemplo, olha, eu estou vendo um laço aqui que ele termina totalmente antes do próximo laço começar. Então, eu já consigo, só olhando para eles, né? Ver que, olha, no máximo esse laço aqui vai executar inteiro. No máximo esse segundo laço também vai executar inteiro. Então, vai ser no máximo, no máximo é um lembrete de ozão, né? Porque as notações sintóticas é nada mais é do que essa, eu usar a palavra ozão, por exemplo, né? Na verdade, eu estou querendo só dizer, olha, é menor ou igual, é no máximo, é limite superior. Com alguns detalhezinhos, né? Que é, bom, se a gente tem algo, ah, essa função vai ser sempre maior do que a outra? Não é sempre, né? É só a partir de um certo ponto. Então, no fundo a gente está falando menor ou igual, está falando ozão aqui, né? Isso é uma, é quase que um substituto para, estou dizendo que algo é menor ou igual a outra coisa, ou é um limite superior. Ou é no máximo, com algumas coisinhas escondidas, que não é sempre, mas a partir de um certo ponto, daí vai ser para sempre mesmo, né? Para qualquer valor de N. Então, como eu sei que, olha, esse laço aqui vai executar no máximo N vezes, eu sei que eu só consigo aplicar um ozão aqui. Porque pode ser que ele execute bem menos, né? Tipo, uma vez. Ah, esse laço aqui também, ele vai executar no máximo N vezes. Então, estou dando um limite superior para o tempo de execução dele, né? Então, O de N mais O de N. Aqui também, a gente, só de olhar para eles, olha, tem um laço dentro do outro, e aí no máximo os dois vão executar até o final. No máximo vai ser N vezes N, né? Então, a ideia é, principalmente a partir de agora que esse conteúdo inicial formalmente acabou, né? Olhar para esses algoritmos e direto chegar nisso. Então, a gente ter que fazer aquelas expressões com T, e errar numa continha lá no meio, porque não importa, né? No final das contas, o que importa é que vai ser no máximo N vezes. No máximo N vezes. Sobre aqui o exercício 4, também acho que não teve muitos problemas, apesar de vários de vocês terem chegado em conclusões erradas, né? Qual que é a ideia desses exercícios? Em primeiro lugar, a gente, na vida, a gente não fica mostrando com detalhes quem é a constante C e o N0. Por exemplo, se eu olho para essa expressão aqui, N² mais 10N mais 20, é θ de N². E eu não vou ficar mostrando, quando eu olhar para ela, eu vou falar, ela é θ de N². O que eu estou dizendo? Que ela é menor ou igual a uma constante vezes N², ela é maior ou igual a uma constante vezes N², por mais que eu não mostre quem são essas constantes. Qualquer expressão que a gente pegue vai ser θ do maior termo. Então, N² é o maior termo aqui, ela é θ de N². Essa aqui sendo θ de N², e essa aqui também sendo θ de N², elas vão ter que ser θ uma da outra. Essa C aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui que tem um N, vai multiplicar, vai surgir um N³ ali, quando a gente abrir essas continhas. Então, essa f de N aqui, ela é θ de N³. Essa daqui é θ de N³. Essa daqui, ela já é um maior termo por conta própria, ela é θ de N² log N. Vendo essas duas coisas aqui, eu já sei que elas não vão poder ser f, por exemplo, só vai poder ser ou ômega ou o da outra, da G, né? Porque elas duas já não têm o termo de maior, de maior ordem ali das duas, é diferente. E é o caso justamente aqui, né? A gente consegue dizer que f, f de N, ela é ômega da G, que é limitada por baixo, porque o maior termo dela é N³, isso já é maior do que N² log N. E ela não vai conseguir ser ômega de G de N, certo? Então, isso só de olhar para as duas, ver qual é a taxa de crescimento das duas, para poder comparar. Claro que, para provar exatamente isso aqui, que é o que o exercício pede, aí eu preciso apresentar as constantes. No caso aqui, né, para provar que algo é, aí eu preciso apresentar as constantes. C e N0. Alguma. Pode ser que não seja a mesma que o teu colega achou, mas algumas, pode existir mais de uma, né? Mas alguma vai ter que existir, para provar que é. Para provar que não é, a gente precisa mostrar que nunca vai ter constante. Então, o argumento é um pouquinho mais genérico, né? Se isso acontecesse, aquele C teria que ser maior do que alguma coisa, e aí não vai dar certo. Então, sempre, tentem lembrar disso, tá? Então, olhando para as coisas, a gente já tem intuição do que vai acontecer, só que se eu estou pedindo para provar aquilo, aí você precisa me apresentar as constantes, ou provar que elas não existem, tá? Mesmo aqui, que teve bastante problema aqui, né? Então, F de N é N log N. Beleza, a F já é teta de N log N. A G de N, se a gente manipular um pouquinho aqui, 10N log de 10N, isso é 10N log de 10, mais 10N log de N. E essa expressão, o termo de maior ordem aqui, é esse N log N. Então, essa também, a G também já é teta de N log N, intuitivamente. Então, eu sei que vai ter que dar, que F é teta de G também, né? E alguns de vocês chegaram à conclusão de que ela não era, tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se eu olho para os dois termos de maior ordem, para os termos de maior ordem das duas, eu vou ter que chegar na conclusão de que é teta, tá? Aqui vocês ainda estão falando das próximas listas. Sobre o exercício 5 aqui que eu pedi também, veja, o exercício já está falando, prove que esse somatório é O de 1. Então, o exercício já está falando que é. É O de 1. Não tem que tentar mostrar que não é, que é. O que significa, né? O que o exercício está falando? Fazer esse somatório, se você, né, destrinchar esse somatório, chegar num valor, este valor vai ter que ser menor ou igual a uma constante vezes 1. Menor ou igual a uma constante vezes 1. É isso que é, formalmente, ser O de 1, né? Então, sim, o exercício já está me falando que é uma constante. Você, na hora de provar, vai precisar, então, de fato, destrinchar esse somatório. de alguma forma, me provar que ele vai, que ele vai chegar realmente numa constante. Teve alguns, tive alguns problemas, né, que eu percebi, que alguns de vocês falavam, o termo, esse termo aqui vai tender a um valor pequeno, então, realmente, o somatório, né, isso, na verdade, você está tentando fazer uma prova por intimidação. Você está, olha, claramente, esse termo vai tender a uma constante. não, tem que ser um pouquinho mais, mais formal aqui, tá? Acho que aqui também eu não tive muito problema. Depois eu gostaria de dar uma olhadinha nessa questão 7 com vocês, apesar dela não ser obrigatória para quem é da graduação, acho que é interessante a gente rever. Sobre a questão 14, né, uma coisa que eu percebi bastante problema também, é que, para, veja, a questão está falando assim, a gente está, está olhando para um mesmo algoritmo, né, e estudando o desempenho dele, estou te dando, considere essas afirmações, então, estou te dando essas quatro afirmações, só isso, não estou falando se elas são verdades ao mesmo tempo, nada disso. E a pergunta, na verdade, é qual é a diferença entre A e B, por exemplo? E aí, o que muitos de vocês fizeram foi, olha, a letra A está dizendo que, no pior caso, é menor ou igual a uma constante de desenho ao quadrado. Isso, exatamente isso que é a questão, que a letra A está me dizendo. Então, você escrever isso não está respondendo a pergunta, tá? Que é exatamente o que a frase da letra A ele está dizendo, que no pior caso, é menor ou igual a uma constante de desenho ao quadrado. Mas, o que que isso significa? Essa que é o ponto dessa questão, né? O que que significa eu ter uma instância que é a pior de todas as instâncias, e o tempo dela é menor ou igual a alguma coisa? A gente já discutiu isso algumas vezes, né? quer dizer que qualquer instância vai ter que ser menor ou igual a uma constante de desenho ao quadrado, né? Qualquer instância sempre vai ter tempo menor do que o do pior caso. Então, se eu consigo dar um limite superior no pior caso, eu também vou estar dando para qualquer uma. Então, beleza, então ela está falando exatamente a mesma coisa que a letra B. Mas, qual é a diferença entre elas? Nenhuma. Eu só cheguei na mesma conclusão, só que, né, por caminhos diferentes. Então, eu dizer que o pior caso é o de N ao quadrado ou que qualquer instância é o de N ao quadrado é a mesma coisa, tá? Tem alguns, algumas diferenças que a gente poderia, né, poderia imaginar aqui. Por que que eu resolvi falar que era no pior caso? Talvez seja porque eu só analisei o pior caso e realmente os outros até inclusive estão bem longe, mas ainda é verdade que todos os outros casos têm esse limite superior, tá? Pode ser que eu falei a letra B desse jeito porque, porque quase todas, porque todas as instâncias são bem próximas do N ao quadrado, tá? Então, a gente poderia, eu poderia tirar mais informação ainda, tá? Do que aquilo que eu falei antes, mas só o fato de você ter conseguido perceber que a letra A e a letra B são iguais já era suficiente para responder isso aqui. A letra C, agora a próxima pergunta, né, era relacionando C e D. Bom, C tá me dizendo que o tempo do algoritmo, o melhor caso, é menor ou igual a uma constante de VzN ao quadrado. E aí, beleza, é isso que a frase está me dizendo. Agora, o que mais eu consigo, que mais conclusão eu consigo tirar dessa informação? No caso aqui, mais nada, tá? Porque, porque a relação do melhor caso com o resto é que o melhor caso sempre vai ser menor do que qualquer instância. Tá? Então, saber que o melhor caso é menor do que C em D ao quadrado não me diz mais nada do resto. Beleza. Até aqui, é isso que a letra C tá me dizendo mesmo. Agora, a letra D tá falando que tem uma instância específica que é limitada superiormente por N ao quadrado, né? Então, é alguma instância tem tempo menor do que C de ZN ao quadrado. Que mais de informação eu consigo tirar disso? Olha, se alguma instância tem tempo menor ou igual a C de N ao quadrado e o melhor caso é menor do que qualquer instância, em particular, melhor caso também vai ter que ter tempo menor do que essa instância aí. Ou seja, eu também estou dando um limite superior de um melhor caso, que é o que a letra C me disse. Então, de novo, qual a diferença entre C e D? Nenhuma, né? Elas estão me dando a mesma informação por caminhos diferentes, tá? Então, esse era o objetivo dessa questão 14. Não era vocês lerem a frase pra mim, era tirar toda a informação possível daquela frase além do que ela realmente tá dizendo, tá? Então, sempre lembre-se disso, dar limites pro pior caso ou pro melhor caso pode vir a me dar limites pra qualquer instância, né? Então, a gente sempre tem que ficar trabalhando com essas expressões. O melhor caso é sempre menor do que qualquer instância e, por sua vez, vai ser sempre menor do que o pior caso, tá? Então, a gente vai sempre tentar lembrar disso. Já volto lá naquela questão 5, então. Bom, e essas duas últimas que eu pedi pra vocês entregarem era sobre algoritmos, né? E aqui, o maior problema que eu encontrei realmente foi vocês não mostrarem, não comentarem o que que o algoritmo tá fazendo, por que que ele resolveria aquele problema, sobre esse algoritmo aqui da questão 16, eu tô pedindo pra um algoritmo que decide se existe um item, um índice i, onde o conteúdo daquele índice é igual ao próprio índice, né? Não dá pra eu pegar a busca binária e colocar um i lá. A busca pelo valor i. Quem é i, né? Então, não tem como, porque a busca binária pede por um valor específico pra ser buscado. Só que, o fato de eu estar falando aqui, ah, o vetor é ordenado e é log n, pode, vai te remeter a ela, porque a ideia da busca binária é muito boa pra conseguir esse tempo log n mesmo, né? O fato de eu só estar indo pra um dos lados do vetor é o que me dá esse tempo log n. Então, esse algoritmo aqui era uma, a ideia era fazer uma pequena adaptação na busca binária pra ele resolver o problema. Mas, de novo, você tem que me dizer por que que você acha que aquela pequena adaptação funcionaria, tá? Mesmo que você não consiga provar explicitamente por que que aquilo é verdade, mas você não tirou aquela ideia do nada. e o último aqui era pra fazer um algoritmo que rearranjasse um vetor. Então, olha, eu tô pedindo pra rearranjar um vetor, não ordenar. Rearranjar é simplesmente trocar coisas de ordem ali. Mas, eu vou manter o mesmo conteúdo que tá naquele vetor, só que possivelmente eu vou trocar coisas de ordem. quero rearranjar a fim de deixar ele encontrar uma certa posição J, onde até a posição J menos 1 tava tudo negativo e depois fique tudo positivo, né? Então, reorganize o seu vetor, mexa ali pra deixar tudo negativo de um lado e tudo positivo de outro. Em alguma posição J vai ter que ser a diferença entre essas duas partes. e aí vários de vocês usaram o primeiro, né? Aliás, faz sentido exigir que J, que a posição J esteja em a posição I até a posição Fim? Porque o que o enunciado diz é encontre, né, alguma posição J entre N e Fim mais 1. A resposta pra esse faz sentido aqui é não. Porque se você já tem um vetor onde todo mundo é negativo, o seu J vai ser Fim mais 1, se todo mundo é negativo. Qual é a posição onde antes dela vai ser tudo negativo e depois vai ser tudo positivo? É a última posição mesmo, né? Aliás, uma posição além, inclusive. Não tem, já que não tem nenhum elemento positivo. Então, não faz sentido, poucos responderam isso, mas eu percebi que esse enunciado não ficou tão claro, né? E aí, bom, faça um algoritmo que não use o vetor auxiliar e resolva isso. Qualquer algoritmo de ordenação já resolve esse problema, só que ele resolve até mais, né, porque ele ordena. Então, você poderia ter falado, olha, usa lá o insertion sort, porque ele vai ordenar, a gente já provou que o insertion sort ordena, então usa ele, ele vai ordenar, e em ordenar particularmente vai deixar tudo negativo antes de tudo que é positivo, né? Então, ele realmente vai resolver esse problema. Agora, dava para resolver esse problema aqui em O de N, né? O insertion sort faria em O de N ao quadrado, o merge sort faria em teta de N log N, dá para resolver isso aqui em teta de N, tá? E, que é bem melhor do que esses, mas seria uma forma específica de resolver isso daqui, tá? Como é que a gente, deixa eu, então, eu vou responder, vou comentar sobre essa daqui, aliás, eu até esqueci de falar isso no começo, eu peguei esse somatório e dei duas opções, e mostrei duas formas para vocês responderem essa questão e coloquei lá no Discord, só que pelo jeito a maioria não viu, eu praticamente respondi essa questão lá no Discord para vocês, então, tomem cuidado com isso, porque eu coloco coisas lá e vocês estão perdendo essas coisas, tá? Tinha duas formas basicamente de resolver isso daqui, tem uma fórmula fechada para esse somatório, e aí ele vai, aliás, eu acho que eu estou até com o olho aberto aqui, que eu mostrei num atendimento aqui, aqui, não é uma fórmula bonita que dá para a gente decorar, mas ela existe, tá? Essa, essa daqui mais ao topo, né? Então, eu estou multiplicando a variável do somatório por uma constante elevada à variável do somatório, tá? Ali a fórmula para isso, então, naquele exercício ali a variável era meio, né? Era só substituir aqui. Tomando cuidado que essa fórmula, ela está me dando, o que ela está, o que eu estou mostrando aqui vai de, o i variando de zero até n menos um, tá? Então, e aqui no exercício que eu coloquei, o i está variando até n, né? Então, não é exatamente aquela mesma forma, tem uma pequena, tem que tomar um pequeno cuidado lá, que o que é esse extremo aqui é um valor a menos lá no outro, né? Mas uma vez que a gente substitui aqui, né? Em vez de ser menos n vezes a elevado a n, vai dar menos n mais um vezes a elevado a n mais um, tá? Pouca diferença. Para mostrar que aquilo lá era constante. Eu vou fazer do outro jeito que eu também coloquei lá para vocês. Esse somatório aqui, de 1 até n, de i sobre 2 elevado a i, só abrindo aqui para ficar mais claro, né? Isso é 1 sobre 2, mais 2 sobre 4, mais 3 sobre 8, mais 4 sobre 16, até n sobre 2 elevado a n, né? Eu vou chamar isso aqui de s, tá? Se eu fizer s dividido por 2, então o que eu tenho é cada um desses termos dividido por 2, né? Então, meio dividido por 2, 1 sobre 4, 2 quartos dividido por 2, 2 sobre 8, 3 oitavos, né? Dividido por 2, 3 sobre 16, até o último termo vai ficar n sobre 2 elevado a n mais 1, né? Então, n sobre 2 elevado a n, ainda dividido por 2, dá n sobre 2 elevado a n mais 1. Cada um desses termos aqui é exatamente um pouquinho, está relacionado com o termo da s, tá? Então, se a gente faz s menos s sobre 2, bom, esse meio aqui não tem nenhum parzinho ali embaixo, né? 2 quartos menos 1 quarto fica 1 quarto, 3 oitavos menos 2 oitavos, 1 oitavo, 416 menos 316 com 1 sobre 16. Então, a gente vai ficar com um monte de termos do tipo 1 sobre 2, aqui vai ser 1 sobre 32, né? Até o termo 1 sobre 2 elevado a n e esse aqui vai sobrar sem nenhum parzinho também, então, menos n sobre 2 elevado a n mais 1. Bom, e aí a gente percebe que esse monte de coisa aqui do meio, né? Isso é um somatório mais bonito que a gente já está mais acostumado a lidar. É meio elevado a i, né? 1 sobre 2 elevado a i. Esse negócio tende a uma constante. Enfim, a ideia era a gente usar essas informações para chegar numa fórmula final, num valor final, né? Veja que o importante é que a gente precisa sempre chegar exatamente no valor final, porque eu estou querendo mostrar algo que é um limite superior, né? Então, mesmo se eu usasse aquela fórmula fechada lá, deixa eu pegar aqui, então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, aqui o termo inicial é a menos n vezes a elevado a n. Então, esse termo menos n vezes a elevado a n é negativo, né? Então, qualquer, que quer que seja, aliás, deixa eu pegar essa fórmula aqui para eu não ficar falando, eu não consigo riscar aqui, tá? Vou copiar lá. colocar aqui. Então, isso aqui é uma constante, tá? Porque o a é uma constante, então fica, no nosso exemplo em particular, é um menos meio ao quadrado. Então, o que que a gente tem aqui? Eu vou tirar esse termo, né? Para fora, esse 1 menos, é 1 sobre 1 menos a ao quadrado, tá multiplicando todo o resto, que é o a menos n vezes a elevado a n, mais n que multiplica a elevado a n mais 1, menos a elevado a n mais 1, certo? Isso aqui, por exemplo, é um termo negativo, né? Então, essa expressão toda, ela certamente vai ser menor ou igual, deixa eu manter isso aqui, do que só o a mais n vezes a elevado a n mais 1. Né? Esses termos negativos aqui, eu posso jogar eles fora, porque eles só estão diminuindo ali, eu estou querendo um limite superior. Então, sempre que a gente quer dar um limite superior, tem coisa negativa no meio também, joga eles fora, né? Principalmente se estiver te atrapalhando nas contas aqui, ia ter um monte de coisa, é, surgiu um n ali. É claro que, primeiro, talvez, seria melhor você ver se não te ajuda a eliminar outros termos, né? Porque esse n vezes a elevado a n, e esse n vezes a elevado a n mais 1, não pode ajudar a tirar, a remover o outro da jogada, né? Porque agora que eu estou, se eu tivesse jogado fora como eu fiz aqui, eu teria esse termo em mãos e aqui ia ficar bem feio, tá? Aqui não aparece uma constante, aparece uma constante elevada a n, né? Então, na verdade, só tomem cuidado com isso, mas a gente poderia ter partido daqui, então, opos, perceber então que essas coisas aqui podem se ajudar, né? A remover, uma remover a outra, antes que eu, e aí vai sobrar só uma constante, né? A ideia é que esse a aqui vai sobrar sozinho praticamente ali, tá? E aí isso é uma constante, tá? Mas é o que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso, não bastava você só me dizer, olha, esse termo, conforme o n cresce, esse termo vai ficar bem pequeno, de fato, porque eu estou falando de i dividido por 2 elevado a i, que é muito maior do que o i, né? E o termo vai ficar muito pequeno, agora, realmente, não me mostre que por ele estar ficando pequeno, quando eu somar tudo isso, ainda assim, vai dar uma constante, tá? Professora. Oi. É, de onde é que vem aquele s sobre 2? Ele é desse i sobre 2 elevado a i? Esse s sobre 2, aí depois é... é que eu chamei, é que eu chamei isso tudo aqui de s. Aí, é uma, isso é uma, é uma coisa que meio que aparece em somatório, que pode ajudar. Eu chamei essa soma toda de s, por causa disso aqui. E aí, eu fiz dividido por 2, só para forçar a aparecer isso aqui embaixo, tá? Ah, tá, tá, entendi agora, que é como se fosse um princípio da indução aí, que você aplicou para 2n mais 1. Não, não, eu só dividi cada termo por 2. Se s é igual a tudo isso, o que que é s dividido por 2? É cada termo dividido por 2. Então, meio dividido por 2, 1 quarto. 2 quartos dividido por 2, 2 oitados. Ah, sim, sim. 3 oitados dividido por 2, 3 16. Porque aí, s... Ops, falta aqui. Porque agora, s menos s sobre 2, sobrou algumas coisas aqui, né? Que eu sei, eu sei fazer esse resultado aqui. A gente sabe quanto vale esse somatório. E s menos s sobre 2, bom, isso é s sobre 2. Tá? E aí eu tenho que s sobre 2, é esse somatório que eu sei resolver, é sempre 1 sobre 2 elevado a i, com i variando de 0, aliás, de 1 até n, né? Então, meio, 1 quarto, 1 oitavo, até 1 sobre 2 elevado a n, isso é exatamente esse somatório aqui. E ainda tem esse negócio ali no final, menos n sobre 2 elevado a n mais 1. Bom, mas e se isso é s sobre 2, né? Então, s é duas vezes isso. E aí agora a gente sabe resolver, ou pelo menos, né, eu sei que esse negócio é menor do que só esse somatório. Duas vezes somatório. Por causa daquilo que eu tava falando lá em cima, né? Pra que que eu vou me manter com esse termo negativo aqui? Que não vai me ajudar muito, tá? E isso aqui a gente sabe resolver, né? E aí realmente a gente chega numa constante. Tudo bem? Se vocês não tiverem mais nenhuma questão, se eu souber de proteção, não? Não. Pode revisar umas coisas aqui e perguntar depois. Professora. Oi. Depois você pode falar um pouquinho sobre o exercício 8 da lista 2? Ah, sim. Eu já vou chegar na lista 2. Só tô passando de uma em uma mesmo. Beleza. Da lista 1, eu só queria comentar mais esse exercício 7, tá? Que eu senti um... Eu acho que a maioria também não conseguiu fazer. Sempre que vocês... Sempre que vocês... Bom, tô dando um negócio meio genérico aqui, né? Tô falando, olha, isso é um polinômio. Aí são... São constantes. Então... Sei lá. Tenta ver com exemplos primeiro pra ter certeza que você entendeu o que eu tô falando, tá? Se a gente genericamente olhar pra isso aqui, né? P de N é A0 vezes N elevado a 0, mais A1 vezes N elevado a 1, mais A2 vezes N elevado a 2, até um AK vezes N elevado a AK. O que eu tô falando? De coisas do tipo 5N à quarta, mais 3N ao quadrado, menos 5N, mais 2. Tá? É isso que é um polinômio, né? O que o exercício tá falando aqui é que o último... O termo que fica... A constante que fica lá com o termo N elevado a AK, que é o maior deles, né? É um valor positivo, tá? O resto pode ser negativo, aqui poderia ser menos também. O importante é que esse valor, que é o que tá com o N à quarta, nesse exemplo, né? Que é o maior dos termos aqui, é positivo. E... Mas, tá. Isso pega lá um exemplo pra talvez ficar um pouco mais palpável o que a gente tá fazendo, né? Agora, o exercício que é que você mostre algo genericamente. Vou considerar essa letra A aqui. Suponha que T é um valor que é maior ou igual a K e mostre que P de N é ozão de N elevado a T. Quer dizer, que esse negócio todo aqui, né? É menor ou igual a uma constante vezes N elevado a T. Tá? E aí, genericamente, isso é algo que a gente vai conseguir fazer em qualquer polinômio. Na verdade, esse é o grande ponto dessa questão 7. É pra vocês verem que, se você tem um polinômio desse, você sempre vai conseguir dizer que ele é teta de N à quarta. Esse daqui, em particular. Se T é igual a K, você consegue dizer que o seu polinômio é teta de N elevado a T. Eu também consigo dizer que esse polinômio aqui do meu exemplo, ele vai ser ozão de N à sexta. Porque o 6, que é o T, é um valor maior ou igual ao 4. Que é o maior termo. Tá? Então, é isso que o exercício tá dizendo. Qualquer polinômio, ele é teta do maior termo. E também é ozão, né? Limitado por cima, por qualquer outro termo maior ainda, né? Claro que ele é o de N à quarta, né? Porque, afinal de contas, ele é teta de N à quarta. Mas eu também consigo dizer que ele é o de N à quinta, o de N à sexta, assim por diante. Assim como eu consigo dizer que ele é o ômega de N ao cubo, e assim por diante. Tá? Basicamente, essa conclusão do exercício 7, né? Só que a gente pode fazer isso, pra eu pegar esse exemplo específico e mostrar pra vocês que ele é teta de N à quarta, eu vou estar usando a mesma coisa que eu vou fazer agora pra mostrar que esse polinômio genérico é menor ou igual a C vezes N elevado a T, tá? Então, veja, o nosso polinômio, ele certamente vai ser menor do que esse outro polinômio aqui, onde eu só tô substituindo cada valor aqui, né? Ops. O N tá sempre sendo elevado a K. Certo? Não tem nada de especial, que eu só tô aumentando, né, o valor ali do E. E aí eu posso agrupar essas constantes. Deixar só o N elevado a K ali, né? A gente só tem que tomar um cuidado aqui, porque se essas outras constantes forem negativas, né, fica uma coisa meio estranha. Então, isso que eu fiz vale pra se essa soma aqui, a soma dessas constantes, dá um valor positivo, né? Porque, afinal de contas, pra provar a usão, tem que ser uma constante positiva. Então, se eu somar esse A0 mais AK, aliás, essa primeira passagem também já só vale se esses valores forem positivos. Agora, se eu tenho valores negativos no meu, né, e tudo bem se você, isso faz parte também da resposta da questão C, tá? Se você só colocou isso, tudo bem, não tô considerando. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? É só, essa, essa, isso aqui que eu fiz só vale se esse, se somar esses valores aqui for um valor positivo, tá? Por exemplo, né, aqui esse é o meu A4, né, esse aqui é o meu, aliás, o menos 3, né, é o meu A2, o A3 é igual a zero, esse aqui é o A1, esse aqui é o A0. Então, não é verdade, né, que isso daqui, que esse polinômio é menor do que 5N à quarta, menos 3N à quarta, menos 5N à quarta, mais 2N à quarta, que foi o que eu fiz. Isso, essa, então, essa coisa que eu fiz aqui só vai valer se todo mundo for positivo. Agora, aqui tudo bem, aqui fica até mais fácil, porque pega todos esses termos negativos aqui e joga tudo fora, tá? 5N à quarta, mais 2. E ainda vou chegar numa coisa que, né, genericamente falando, eu estaria jogando alguns AIs fora, tá? Ainda eu ia chegar em algo que seria do tipo somatório dos AIs. Mas essa era a ideia, né, tudo bem, talvez eu até devesse ter colocado na questão 7, vamos considerar só que todo mundo é positivo, para facilitar, tá? Ou talvez que cada AIs é maior ou igual a 0, né, pode ter alguns AIs sumindo aqui. Mas, é, só para, eu queria, na verdade, exemplificar essa conclusão da questão 7, tá? Ela é uma questão bem forte. Qualquer polinômio é θ de N elevado ao cada lado do grau máximo, tá? Essa, na verdade, é o resumo aqui da questão 7. Não sei se ficou claro, mas, talvez, acho que sim. Tá, então eu vou começar a falar da lista 2. Ninguém se opõe. Reuniões de departamento são assim, olha, quem tiver nada contra não se manifesta. Passa para a lista 2, então. Bom, a lista 2 continua aquelas instruções, tá, gente? Não me jogue um pseudocódigo na minha cara. Me diga qual é a ideia do teu algoritmo, de onde surgiu aquele negócio, porque você acha que aquilo está certo. E aí, se você quiser escrever o pseudocódigo, beleza. Tá, essa lista 2, então, é para cobrir essa parte de algoritmos recursivos, né, e recorrências, e a corretude dos algoritmos recursivos. Então, a questão, eu tentei pegar, pelo menos, fazer vocês usarem um de cada método, tá? Mas só fazer um exercício de cada método, talvez não seja o suficiente para você entender. Então, se você sempre tente fazer mais do que os que eu pedi, tá? E tem duas coisas importantes, né, que a gente precisa treinar aqui. Se eu te der um algoritmo, você precisa conseguir escrever a recorrência para ele, né? E uma vez que você tem a recorrência, você precisa resolver ela, qual método você vai usar, tá? Então, de novo, eu não dou quatro métodos, porque eu sou louca e quero que vocês aprendam um monte de coisa. É porque preciso dos quatro métodos. Não vai ter só um que vai te resolver. O método mestre tem esse nome, isso não é muito bom, porque, em geral, vocês acham que ele resolve tudo, né? Mas ele não resolve, né? Então, primeira parte que é como escrever uma recorrência. O exercício 2 está treinando isso para algoritmos que não estão descritos de forma em pseudocódico, né? Então, eu descrevi os algoritmos aqui, você não sabe o que eles, como eles estão, o que eles estão resolvendo, o que está acontecendo. E eu não preciso disso para escrever recorrência, né? As recorrências são sempre, né? Então, a gente sempre vai estar escrevendo o tempo de um algoritmo em cima de uma entrada de tamanho N. Isso sempre vai depender do tempo em que é gasto em chamadas recursivas, mais o tempo em que é gasto além das chamadas recursivas, né? Todo algoritmo tem um if lá, minimamente, né? Ele vai fazer alguma coisa além das chamadas recursivas. Principalmente, no caso base, para testar se está no caso base ou não. Então, isso vai servir tanto para se vocês tiverem essa descrição, né? Não por um pseudocódigo, mas também para quando tiver a descrição com o pseudocódigo. Então, se eu estou dizendo que T de N é o tempo para resolver o algoritmo A aqui, por exemplo, né? Numa entrada de tamanho N, e eu digo para vocês que, olha, o algoritmo A, ele divide o problema em duas partes de tamanho N sobre 4. Então, ele... Eu não escrevi aqui, mas ele provavelmente vai fazer duas chamadas recursivas em cima de cada uma dessas partes, né? Bom, uma chamada recursiva em cima de uma parte de tamanho N sobre 4 demora quanto tempo? Eu não sei, mas eu estou usando o T de algo para descrever o tempo desse algoritmo. Então, é T N sobre 4. Mas são duas, né? Ele faz uma outra chamada em cima de um problema de tamanho N sobre 4. E aí, bom... São duas coisas iguais aqui, né? Então, a gente pode, na verdade, escrever isso aqui mais bonitinho. É 2T de N sobre 4. Mas, beleza, isso é o tempo que ele gasta só enquanto as chamadas recursivas estão acontecendo. Agora, ele ainda gasta um tempo adicional N, né? Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa ali a mais, além dessas chamadas recursivas. Talvez seja um laço, talvez seja alguma outra coisa, não sei, mas gasta um tempo N. Então, beleza, é esse tempo que vai ali fora, né? Na nossa recorrência. Bom, nesse exercício 2, aí eu pedi para vocês aplicarem os métodos especificamente, né? Lembrando que o método da substituição envolve você ter um chute inicial, né? E pode ser um chute qualquer que você queira. Mas, olha, o método Mestre, por mais que ele não resolva tudo, ele ajuda muito a gente a dar chute em qualquer coisa, tá? Quando eu mostro ele, eu mostro também como você usa... Quando você não consegue usar ele diretamente, ainda assim ele te ajuda a dar alguns limites. Então, esses limites você pode usar como chute, tá? Sempre use o método Mestre sempre que der. Se não der, ele ainda vai, talvez, te dar algum limite. Então, assim, no pior caso, ele vai te dar uma ideia de se aquilo que você está fazendo está certo, né? Porque ele vai te dar algum limite. Bom, daí no exercício 3 eu estou pedindo alguns também específicos, né? Para treinar. Professora, nesse exercício 2 eu fiquei com dúvida num passo da interação, no B. B? Isso, nesse, no... não nesse daí, no exercício 2. Nesse do alcoolítimo. Não, sem problema. Nesse que tinha que montar a repomíncia e fazer pela interação. E aí eu achei os somatórios e aí eu fiquei com dúvida se os somatórios, se era isso mesmo. Eu fiquei com um pouco de dúvida que ficou uma expressão meio doida. Ah! Ah, bom, mas aí acho que é melhor você me mandar o que você fez. Porque é aquela coisa também, né? Que... Ah, esses métodos aqui, né? Envolvem bastante... O uso de bastante coisa do somatório. E, na verdade, o que a gente tem mais que fazer é, primeiro, tomar cuidado aqui, né? É... Que nem nesse aqui, essa é a letra B, né? Então, a gente tá falando, olha, eu vou dividir o problema em nove partes de tamanho N sobre 3 cada. Então, de novo, né? Vou fazer uma recursão, nove chamadas recursivas, cada uma em cima de N sobre 3, né? Então, o tempo do B aqui... Eu tenho nove chamadas recursivas em problemas de tamanho N sobre 3, cada uma delas. E ainda gasto tempo adicionar o N. Uma coisa que, no método de interação, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso daqui e iterar, né? Eu vou usar a própria definição da recorrência. O que é T de N sobre 3? Não sei, mas T de qualquer coisa é nove T daquela coisa sobre 3 mais aquela coisa, né? Então, a gente sai trocando, né? Então, T de N sobre 3... Bom, deixa eu colocar aqui. Você pode manter uma cópia, talvez, daqui. Então, eu tô trocando o N por N sobre 3. N por N sobre 3. N por N sobre 3. Quando a gente faz essa troca aqui, né? Então, a daqui, eu vou passar pra cá agora. T de N é nove, que multiplica agora isso, né? Tá aqui embaixo. Então, eu vou substituir isso e tudo aqui. Nove T, B de N sobre 3 sobre 3, da N sobre 9, mais N sobre 3. E ainda tem esse mais N aqui. Então, é essa parte aqui que muitos de vocês costumam esquecer, não é que você tá fazendo a iteração. Outra parte que vocês costumam esquecer bastante é que agora eu tenho que pegar esse nove, né? E multiplicar por esse termo aqui. E também multiplicar por aquele termo lá. Mas, se você fez tudo isso com cuidado, com calma, não tem que ter pressa aqui. Você vai chegar na expressão certinho, tá? Mas, e aí, se você... Aí, acho que é melhor você também me mandar, que eu vejo com mais calma. Tá bom, então. Eu vou só passar a linha, porque tá meio bagunçada a minha folha. Não, se der pra ler, tá bom. Não se preocupa com isso, não. Tá bom. Eu vou... Depois eu quero resolver um com vocês aqui, que eu escolhi esse M. que ele vai dar um somatório meio louco aqui, então... Ajuda a gente a ver mais somatório também. Certo. Então, só resumindo os métodos, né? Substituição. Eu vou ter um chute inicial, só que eu vou usar indução pra provar que esse chute está realmente certo. Iteração. A gente vai fazer esse negócio aqui, né? De ficar... T de N sobre 3 é o quê? Troca pela própria definição do que é o T. E vai assim... Só que você não vai longe, né? Você não vai infinitamente fazer isso, porque você está sempre diminuindo o tamanho de N. Então, uma hora vai ter que parar. Uma hora vai ter que ser T de 1. E aí eu sei resolver, porque é o caso base. O método mestre, que dá pra gente a fórmula fechada bonitinha pra toda recorrência que é do tipo A, de T de N sobre B mais N elevado a alguma constante K. E só pra esse tipo, né? Só que de uma forma ou outra, a menos que a gente esteja falando de recorrências como essa aqui, né? Que é T de N menos 1, que aí não tem jeito mesmo. As outras que a gente ainda consegue usar alguma desse formato pra limitar. Então, por exemplo, essa aqui da letra N, né? Não tem como eu usar o mestre, porque aqui eu tô fazendo T de N sobre 2 terços, que é a mesma coisa que T de 3N sobre 2, né? E aqui é T de N sobre 3. Então, não tem como usar o mestre diretamente, mas tem como limitar, né? E pelo menos você te dá uma direção de... Porque agora aqui, né? Pra resolver isso aqui direito, você vai ter que usar algum outro método. Mas o mestre vai te dar um limite pra te ajudar a usar esse outro método em geral de substituição, né? Porque você pega o chute pelo mestre e garante que se o seu chute tá bom usando a substituição. A árvore de recursão, a gente não usa tanto na prática, assim, mas... Porque a gente tem esse... Porque, na verdade, o mestre, na verdade, é uma... Como eu mostrei, né? A gente prova por que ele funciona usando a árvore, né? Então, o mestre nada mais é do que um uso esperto da árvore, um uso genérico da árvore. Tem algumas outras questões aqui na lista 2 que são interessantes, mas eu acabei não cobrando, porque... Aquele meu foco é esse. Vocês, dado um algoritmo recursivo, escrever a recorrência pra ele, né? E resolver essa recorrência. E aqui, por exemplo, essa questão 5, sei lá, que não é exatamente sobre isso, né? Mas é mais matemática, brincar com a matemática da coisa do que qualquer outra coisa. 4 também. Por isso que eu cobrei as outras, tá? Ah, aqui na questão 6 eu falo do quicksort, que é um outro algoritmo de ordenação, que é o mais usado na prática, tá? Ele não dá um tempo bom de execução, no pior caso, ele ainda é quadrático, no pior caso. Só que, em geral, é média, né? O tempo, a análise de tempo médio dele é de n log n. Ele é muito usado na prática, ele é muito bom. E o particiona, pra quem conhece, eu já ouviu falar dele, tá? Ele tem essa função particiona de auxiliar aqui. E ela basicamente faz, aí, pega um carinha e coloca todo mundo menor do que ele antes, todo mundo maior do que ele depois. E isso é justamente o que aquele exercício da listão pedia, de colocar todo mundo negativo de um lado, todo mundo positivo de outro, tá? Pra gente poder... O particiona, na verdade, era o exercício... Era o algoritmo que eu... Ideal lá pra última questão da listão. Pra quem ficou curioso, né? Porque eu só comentei que dá pra fazer em teta de N, mas dá pra fazer em teta de N, porque o particiona faz isso em teta de N. Sobre a questão 8 aqui... Bom, eu gosto muito de mostrar esse algoritmo pras turmas quando eu dou aula, porque quando a gente aprende a multiplicar dois números, a gente acha que é aquilo e acabou, né? Eu quero multiplicar 358 por 24, então tem que ser daquele jeito, né? 4 vezes 8, 4 vezes 5, 4 vezes 13, aí soma tudo aqui. Esse é o algoritmo clássico que a gente aprende na escola e ele é teta de N ao quadrado. Só que tem algoritmos muito melhores pra multiplicar, tá? Mesma coisa pra multiplicação de matriz. A gente aprende a fazer multiplicação de matriz em N ao cubo, né? Pega cada linha por cada coluna, soma tudo, dá um outro número, isso dá N ao cubo. Mas tem algoritmos muito, muito melhores pra multiplicar matriz. Tanto que pra multiplicar matriz, quanto pra multiplicar números, números inteiros, a gente usa divisão e conquista, tá? E o Karatsuba é um algoritmo de divisão e conquista que melhora esse tempo aí da multiplicação. A ideia desse exercício tá aqui, o Karatsuba. Então, eu já dei o código aqui pra vocês. Mais ou menos, tô tentando dizer qual que é a ideia, né? Porque eu não quero multiplicar dois números X e Y, os dois têm N dígitos. E, bom, já que eu quero usar divisão e conquista, eu vou ter que, de alguma forma, diminuir a minha entrada, né? Em entradas menores. E a solução pra essas entradas menores vão ter que me ajudar a resolver o que eu quero. Eu quero resolver X vezes Y. Aí, eu explico aqui, né? A ideia principal é reescrever um número com aproximadamente metade do número de dígitos dele, né? Então, o número 314... 314... É, porque ele vai ficar com duas partes, né? Mais ou menos metade, né? Então, se eu tivesse oito dígitos, ficava quatro dígitos pra cada lado. Aí, aqui, o que a gente vai assumir é sempre que a primeira metade vai ser menorzinho, tá? Mas aí, eu tenho 314, que é um número bem menor do que o outro. E 7869, que também é um número bem menor. E, de alguma forma, eu quero usar esses dois números menores. Vamos suponho que esse aqui é o meu X, né? O Y, eu também vou conseguir dividir em duas partes. E esses quatro números menores, então, que eu tenho agora, vão ter que me ajudar a resolver X vezes Y, né? E o Karatsuban usa isso. Então, a primeira coisa que ele faz é dividir esses números, tá? Então, essa primeira parte do X aqui eu vou chamar de número A, a segunda de número B. No Y, quando eu fizer a mesma coisa, eu vou ter um C e um D. Basicamente, é isso que a linha 5 está dizendo. E o que a linha 6 faz? Ela está falando, faz uma chamada recursiva. E está passando como parâmetro o A e o C. Então, o que eu espero como resposta dessa chamada recursiva? O que eu espero que o P1 tenha, né? Depois que essa chamada recursiva terminar. Se o Karatsuba está se propondo a multiplicar dois números, P1 vai ter que ter A vezes C. Tá? Então, ele é um algoritmo bem curtinho. Eu quero que vocês olhem para ele com calma. Bom, acho que eu já dei toda a resposta aqui, porque agora, né? P2, então, está esperando o quê? P vezes D. E aí, ele está devolvendo isso. Ah, e quem que é P1? É A vezes C. Veja se você consegue entender o que é essa expressão final, tá? A gente sabe o que é P1, tá? Aqui, P1. P1 é uma chamada recursiva. Então, ele vai... Se ele funciona, ele realmente resolve multiplicação, multiplicação, P1 vai ter que ter A vezes C. P3, se ele resolve multiplicação, P3 vai ter que ter o quê? A mais B, esse número, vezes C mais D. E a ideia da coisa toda é vocês mostrarem, né? Por que que isso funciona? Por que que multiplicar A vezes C, B vezes D, e A mais B por C mais D, por que que só esses três, depois que eu fizer uma certa continha aqui, por que que fazer isso vai realmente multiplicar, vou estar, na verdade, multiplicando X vezes Y, né? Então, provar a corretude dele aqui é com o olhar o íntimo recursivo. Então, a ideia é usar indução. O que que eu quero provar por indução? Que qualquer chamada que você faça, a Karatsuba, passando F e H, dois números, essa chamada vai me devolver F vezes H, tá? Então, a frase que eu quero provar por indução é bem direta, né? Se ele tá se propondo a multiplicar dois números, ele vai ter me devolver a multiplicação desses dois números. A ideia agora é você usar isso que ele faz aqui pra mostrar que ele realmente multiplica, tá? E analisar o tempo de execução, que essa deveria ser a parte mais fácil ainda, né? Porque é um algoritmo recursivo. Quanto tempo ele demora pra multiplicar dois dígitos? Bom, qual que é o tamanho da nossa entrada agora, né? Se eu tô falando... Dois dígitos, aliás, dois números, né? Os números têm dígitos, tá? Então, eu fico o tempo todo na entrada falando, ó, se eu quero multiplicar dois números de N dígitos, e eu já dei um tempo anterior pra vocês aqui que ela envolvia o N, né? Então, a gente continua... N é a quantidade de dígitos. N é o meu tamanho de entrada, né? Então, quanto tempo o Karatsuba leva em uma entrada de tamanho N, né? Ou seja, em números com N dígitos. E aí, a gente descreve a recorrência pra ele, né? Mas a gente já tá vendo aqui. Tem três chamadas recursivas. Só tem que tomar cuidado agora com quais são os tamanhos dessas chamadas, desses números que a gente tá passando, né? Tem que diminuir o tamanho da entrada, senão a recursão não funciona, né? E uma vez que a gente monta a recorrência, daí vocês vão olhar pra ela e qual é a melhor forma de resolver ela, né? Espero ter dado dicas o suficiente aqui. Mais do que isso que eu falar aqui, eu vou estar resolvendo. Ah, minha foto parou? Ou, minha apresentação, quer dizer? Aqui tava normal. Deixa eu voltar aqui. Normal também. Só deu um pico, mas voltou. Bom, botei de novo aqui pra garantir. Acho que agora travou. Acho que agora travou. É, agora pra mim aqui tá travado. É, agora também aqui deu uma travada. Eu acho que a minha internet tá meio instável no momento. Ok. Foi agora? Foi. Beleza. Beleza. Cheguei, deu pra ouvir tudo que eu falei sobre o Karatsuba? Deu sim. Tá. Então, a ideia é essa. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho mais. Agora talvez tenha ficado um pouco mais claro o que tá acontecendo. Senão eu vou acabar resolvendo aqui pra vocês. É, sobre, ah, alguém tinha perguntado alguma coisa sobre o, não, não tem que criar nada aqui, tá? Tô falando, olha, suponha que essa função já existe, tá? Essa igualatã aqui. Eu sei que eu não indício que ela, como ela funciona, mas, é, eu tô dizendo aqui o que ela faz, né? Ela deixa esses números com o mesmo número de dígitos, que é igual ao maior número de dígitos do maior deles, colocando zeros à esquerda, né? Então, o que que isso significa? Se eu tô falando que x é 4, 5, 6, 7, 8 e y é 2, 3, eles não têm o mesmo número de dígitos. Então, não faria sentido eu dizer que os dois têm 5 dígitos. Mas, se eu colocar 0, 0, 0, 2, 3, aí eles têm, né? E isso não vai influenciar na multiplicação. É, é só isso que ela faz, coloca zeros à esquerda se for necessário. Então, você não precisa, mas, mesmo sem saber qual é o pseudocódigo dela, como que ela, é, porque a gente precisa saber qual é o tempo, né? Quanto tempo leva pra essa linha 1 executar? Quanto tempo vocês acham que vai demorar pra eu colocar zeros à esquerda? Se eu tenho, se eu tenho que preencher zeros até ficar com N dígitos, quanto tempo vai demorar pra esse negócio executar? Mesma coisa pra eu fazer a soma de A mais B. Quanto tempo demora pra gente somar dois números? Olha lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Pela continha que a gente aprendeu a fazer, né? A gente vai só fazendo aqui, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1. Então, por mais que você não saiba como que faz essas coisas, como que exatamente funciona essa função igual a TAM aqui que eu dei, eu te disse tudo que ela faz e só com isso a gente já deve conseguir analisar o tempo, tá? Se não ficar muito claro também, a gente vai conversando mais. Aproveitem o grupo, o Discord. Não é errado você ir lá no grupo pra todo mundo e me perguntar, professora, ali na questão 8, não tô entendendo qual que é o tempo dessa igual a TAM aqui. A gente discute lá. E aí todo mundo se beneficia com isso, tá? A única coisa que eu não quero é que você faça lá e tirar uma foto da sua solução e mandar lá. Só isso, tá? Qualquer outra discussão que a gente tiver lá é válida, tá? Professora, só aproveitando ali na linha 4, vou estar fazendo o cálculo aqui, é XY mesmo ou ele volta a linha somada ali, né? Aqui? É. É X mais Y. Não, porque eu quero, eu tô resolvendo o problema da multiplicação. Tá, se já é 2... Esse é o meu caso base, exatamente. Tá, beleza. Se eu tenho dois números de dois dígitos, eu só multiplico eles diretamente. Porque é isso aqui... Ai. Cadê, cadê? Porque multiplicar dois números pequeno é algo que qualquer computador faz em tempo constante, né? Então, essa linha aqui, garantidamente, vai levar tempo teta de 1. Multiplicar dois números com um bilhão de dígitos cada não é rápido de ser feito. E é justamente por isso que a gente precisa de algoritmos do tipo Karatsuba. Porque multiplicar dois números muito, muito grandes não dá pra ser feito rápido. Tá? Então, conforme o número cresce, se a gente for usar o algoritmo básico que a gente aprendeu lá na escolinha, a gente faz em N ao quadrado, né? E muitos problemas hoje em dia precisam de multiplicação de números muito grandes, né? Então, por isso que tem essa corrida em melhorar a multiplicação. Professora. Oi. Aquele igualatão, onde fica a chamada? Eu vi que tem a chamada lá dele. Onde fica a função, a implementação dela? Então, isso é o que eu acabei de falar. Não dei a implementação, mas tá descrito aqui exatamente o que ele tá fazendo. Certo. Não precisa dar do pseudo código pra saber o que ele tá fazendo. E nem quanto tempo ele vai levar, tá? Só por essa descrição em texto que eu dei aqui, já vai dar pra saber. E aquela coisa, de novo, se realmente não sair do lugar, manda lá, a gente discute mais. A questão nove é pra fazer tudo agora, né? Então, eu tô te dando a ideia de um algoritmo, que é a ordenação por inserção. A gente já viu a ordenação por inserção. Só que agora eu tô descrevendo sob a forma de um procedimento recursivo. Então, tá descrito aqui também o... Qual é a ideia do procedimento, né? Agora, sim, eu tô pedindo pra você descrever o pseudo código, ver se eu vou ir de um recursivo especificamente. E fazer tudo agora a partir daí. Uma vez que eu tenho a ideia, escreve o pseudo código, escreve a recorrência e resolve. Aqui não tem que provar que ele tá funcionando nada, porque a gente já viu que essa ideia da inserção funciona, tá? Então, não tem que mostrar que isso aqui vai funcionar. O que é a beleza, de certa forma, de análise, né? Porque você talvez pode escrever um pseudo código que esteja errado. O que não significa que a ideia desse algoritmo tá errada, tá? Essa ideia aqui funciona, ela ordena. Agora, dependendo do jeito que você escreveu o pseudo código, pode aparecer algum enrinho lá, mas... Contanto que dê pra entender a ideia geral nesse pseudo código, tudo bem, tá? Professora, então esse não precisa fazer a análise de corretude, provar que ele funciona. Não. Esse não, tá? Esse não. Aqui seria usar praticamente essa frase aqui que eu tô falando, né? Se eu tenho esse subvetor já ordenado, inserir um cara ali e manter ele ordenado, vai ordenar tudo, né? Então, ia ficar meio redundante vocês fazerem isso. Tá, Joia, obrigada. Tá, e é isso que eu tinha pra falar da questão 2. Da lista 2, né? Deixa eu ver se vocês anotaram alguma coisa. Tá. Ok, acho que isso cobra também o que vocês falaram. Ela não... A menos dessas... Desse monte de somatório aqui que pode acontecer, acho que ela não deveria ser tão complicada, não. Talvez essa parte do caráter suba seja a mais elaborada mesmo. Na lista 3... Então, a lista 3 é aquela coisa, né? Só pra cobrir ordenação. A questão 1, eu já respondo ela no mesmo momento em que eu falo do... do insertion sort, tá? Ela é só pra gente reafirmar algumas coisas teóricas aqui. Que é aquela até parte que entra naquele somatório lá, que eu tava discutindo contigo, lembra? Isso, que... Vamos ver o que é esse somatório, que eu não lembro exatamente qual que é. Deixa eu pegar a sua conversa aqui. É, eu até li no livro lá, né? Aquele livro lá do... Deixa eu ver. Aquele livro que você pôs lá nas indicações, ou do Cormen, né? É a terceira edição. E aí, tem uma parte que ele fala lá no apêndice lá, desse somatório. Ah, tá. Não, na verdade, você quer ver por que que o... Deixa eu... Somatório... O I variando de 2 até N... De C vezes I. Você quer saber por que que eu cheguei nesse somatório? Ou por que que ele... Qual que é o resultado dele, né? Não, é o... Como você chegou lá. Porque eu vi lá no livro, mas não sei se... Se... Vem daquele livro lá do Cormen, essa explicação. Eu até tô abrindo aqui o livro. Aquilo lá veio do algoritmo que eu não tenho mesmo, né? Deixa eu abrir ele aqui. Tem até uma parte aqui... Deixa eu ver aqui se eu acho. É no apêndice A. E ele fala dessa parte de somas. Tem uma parte... Aqui, ó. Tá aqui, né? Deixa eu ver, peraí. É. Então, o que que... Aqui o que tá acontecendo? O... A gente tem o laço externo, né? Que vai variar o i pra cada valor de 2 até n. E a ideia é que a todo momento o que eu quero é pegar o cara que tá na posição i e colocar ele corretamente dentro do subvetor que vai até a posição i-1, né? Então, a gente já tem um subvetor da posição 1 até i-1 ordenado. E aí tem um carinha aqui, o novo, que é o cara i, que a gente coloca na variável atual, né? A primeira coisa que a gente faz ali. E agora a ideia é que eu preciso abrir um espaço aqui, né? Pra inserir esse número, né? Então, que é o que esse segundo laço faz. Tá? Então, a gente pega... Esse j começa aqui, na posição i-1. E eu vou olhando. Olha, esse cara aqui é maior do que o atual ainda. Então, o atual tem que vir antes dele, né? E é isso que esse laço fica fazendo o tempo todo. Olha, enquanto esse cara que tá na posição j é maior do que o atual, copia ele pra frente. Então, copia ele pra cá, copia esse pra cá, copia esse pra cá. Até abrir um espaço aqui e aí eu posso copiar o atual pra cá. Certo. Quanto tempo demora pra fazer isso? No pior dos casos... Aí eu até também fazendo naquela parte de tempo de execução, tirando a anotação assintótica, né? Aí eu fiz aquela segunda linha vale 2tn, que seria teta de n... Não, que seria o de n e ômega. Aí é teta de n, né? É isso aqui? Não. A 2, a 3 e a 7, que dá... Ah, sim, sim, sim. É que eu ponho por partes, né? Primeiro eu calculei assim no sentido de tempo de execução, né? Aí cheguei em 2tn. 2tn ele vai ser ômega e vai ser ó. Aí ele vai ser com teta de n. 2, 3 e 7. Aí esse 4, 5 e 6, eu sei que ele vai estar executando em outro tempo, né? Aí eu falei, ah, então vai ter que ser ô, né? Porque vai ser menor do que uma constante vz, né? Então, mas é isso que eu tô te falando agora. Quanto tempo demora pra esse laço aqui executar? Se é isso aqui que ele tá fazendo, que é percorrer esse subvetor menor aqui, é isso que a gente tá fazendo. Eu tô percorrendo ele pra encontrar a posição do valor atual ali, né? Então, o pior caso que pode acontecer aqui é a gente ter que percorrer esse cara todo pra descobrir que o número devia vir aqui nessa posição, né? Tá bom. Mas quantos elementos tem aqui? Quanto tem i menos 1 elementos? Então, esse laço aqui, ele executa numa constante vezes i. Se você ficar fazendo com t, né? Isso aqui é t vezes, no máximo, aliás, no máximo t vezes i. E pode ser que ele execute uma única vez. E é isso que tá escrito aqui, constante vezes i. Ó de i é uma constante vezes i. É que vai ser menor do que a constante vezes i. Que foi pelo que eu substituí depois, né? Porque a gente não soma a osão de i, a gente soma... A gente soma expressões, né? Constante vezes i. E aí, isso daqui, o que é isso? Eu posso tirar o c fora, porque ele não depende da variável. E aí, eu tô somando o i. E o i, ele é interativo, então ele entra no somatório. E esse somatório é um somatório clássico, né? Isso aqui é sempre n vezes n mais 1 sobre 2, menos 1. Porque eu não tô somando a partir do 1, né? Se eu tivesse somando a partir do 1, não tinha esse menos 1 aqui fora. Mas como eu tô somando a partir do 2, tem aquele menos 1 ali fora. Mas esse aqui é um resultado... É fórmula fechada, né? É o que aparece aqui. Entendi. Mas aqui não é nem isso que eu tô falando, a questão 1, né? Só tô falando do tempo em geral, assim. Perguntas filosóficas sobre o tempo. Mesma coisa pra questão 6 também. Questão 6 é a mesma coisa daquelas perguntas lá na lista 1, né? Mas, olha, eu tô dizendo que um algoritmo, no pior caso, é ômega de tanto. Então, faz aquelas continhas. Ó, pior caso... Se é ômega de alguma coisa, é porque ele vai ter que ser maior ou igual a uma constante vezes alguma coisa. Ó, o que isso me diz sobre qualquer caso, né? Ou o que isso me diz aqui que eu tô falando de ordenação, tá? Então, isso aqui vai ficar mais claro pra quem... Pra quem ainda não viu os vídeos de quinta, vai ficar mais claro quando vocês verem o vídeo de quinta. Então, quando a gente sabe que tá falando de algoritmos para ordenação, a gente tem informações a mais aí, tá? Mas, basicamente, sabendo essa coisa nova que eu vou te dar no vídeo de quinta, juntando as coisas que estão aqui, que a gente já tem feito, essa questão 6 também deve ser meio tranquila. Ah, então eu falei errado, né? Essa questão, a 7 e a 9 precisam do vídeo de quinta. Então, né, essa 6 também eu vejo um pouquinho de dúvida, né? Porque ele não falou qual o algoritmo que é esse algoritmo, né? Mas se ele tem o tempo ômega de N no pior caso, isso significa que ele nunca vai achar, assim, ele nunca vai... Ele vai ficar por muito tempo, né? Não sei, na verdade, não sei. É justamente o que significa você dar um limitante inferior, o que significa que você usar o ômega. Só significa que vai ser maior do que isso, né? Se pode ser que seja horrível esse algoritmo, pode ser. Pode ser que ele seja menor do que C vezes 2 elevado a N? Pode, porque eu só tô te dando um limite inferior. E é justamente essa a questão da... Essa é a questão dessa questão. Você dizer que o pior caso é menor ou igual a C vezes N, juntando isso com a informação sobre o que a gente pode falar sobre qualquer algoritmo de ordenação, não importa exatamente como é que esse aqui funciona. O resultado que eu comento no vídeo fala sobre qualquer algoritmo de ordenação que poderia vir a existir. Então, é pra usar aquela informação junto com essa e ver se realmente pode, se ele pode falar isso aqui, que o pior caso de um algoritmo qualquer que ele criou aqui, se poderia ser maior ou igual a C vezes N, tá? Entendi. Mas é mesmo sem saber qual que é o algoritmo. A questão 7, eu tô falando pra provar que o hip-sort está correto. E aí, no vídeo do hip-sort eu falo a invariante, tá? Então, é aquela ideia. Estou te dando o algoritmo, é assim que ele funciona, essa seria a invariante que iria me ajudar a provar que ele está correto, tá? Então, de novo, é mais uma questão pra formalizar por que aquilo é uma invariante. E como é que ela me ajuda a dizer que o algoritmo está correto. Vocês vão ver que esse algoritmo hip-sort, ele usa algumas outras funções auxiliares, né? Então, é que nem o merge-sort, ele usa a combina lá como uma função auxiliar. Antes de provar que o merge-sort estava certo, eu provei que o combina estava certo. E aí, eu pude usar ela. Aqui eu já tô falando, pode considerar que essas funções auxiliares que o hip-sort está usando, que elas já estão corretas, tá? Não precisa mostrar elas, não. Só o hip-sort mesmo. A questão 9 é pra você mostrar como implementar uma estrutura, fila de prioridades, um tipo abstrato de dados, que é a fila de prioridades, usando um vetor ordenado, tá? No vídeo de quinta-feira, eu mostro como implementar fila de prioridades usando uma estrutura específica, que é o hip. Aqui eu tô falando, usa essa outra coisa agora, usa um vetor, tá? Mas também vai ficar mais claro quando vocês verem ela. O importante aqui é assim, fila de prioridades, fila, né? Quando a gente sabe o que é uma fila simples, né? Então, chegou um elemento aqui, bota ele no começo da fila, chegou um outro, bota ele depois. Depois, aí tem que sair alguém, vai sair o primeiro cara que tá na fila, né? A diferença é que fila de prioridades também vai ter essa ideia de vai chegar alguém e vai ter que sair alguém. Só que esse alguém vai chegar com uma certa prioridade, né? Literalmente, pensando em fila de banco, a gente tem prioridades, né? Então, você... Alguém vai inserir na fila, se alguém com maior prioridade chegar, vai ter que ser essa pessoa a ser atendida quando precisa ser atendido, né? E isso é uma estrutura, assim, é um tipo abstrato de dados, porque é isso que ele precisa me oferecer, sabe? Assim, faz ali o jeito que você quiser pra manter essas pessoas, essas coisas com essas prioridades. Chegando alguém, se essa pessoa tiver maior prioridade, essa vai ter que ser a primeira a sair da fila depois. Faça isso do jeito que você quiser. Então, tem vários tipos de implementações. Assim como ficar fila e pilha, também tem vários tipos de implementações. E aí, nesse exercício do vídeo, pra vocês usarem um vetor ordenado pra fazer isso, tá? Que é pra ser algo bem mais simples também. Veja que o vetor já está ordenado pela prioridade. Então, se está ordenado em prioridade, e eu quero que a maior... a pessoa com maior prioridade, o elemento com maior prioridade, saia da fila agora. Remova aí esse elemento. Então, se eu ordenei por prioridade, e o cara de maior prioridade vai estar em ordem, né? Então, o cara de maior prioridade deve estar na primeira posição. Então, tá ali. Pra remover, tem que remover esse cara da primeira posição. Agora, remover alguém de um vetor ordenado, pra manter aquilo ordenado, precisa tomar cuidado, né? É basicamente isso que tem que tomar cuidado na hora de falar dessas implementações aqui, tá? Então, de novo, não precisa... Olha, eu acabei de falar pra vocês como é que é o algoritmo do remove, tá? Não preciso escrever esse algoritmo em todo o código se eu não conseguir. Mas qual que é a ideia? Já que eu tenho o vetor ordenado, por prioridade, a maior prioridade está na primeira posição, remove ele, isso significa que eu vou ter que arrastar todo mundo numa posição pra esquerda. E só com isso, só de falar isso, olha, se eu tinha n elementos, tirei o primeiro e arrastei os n menos 1 numa posição antes, eu sei que esse algoritmo é θ de n. sem... Eu não escrevi o pseudo-código, não precisa exatamente dar detalhes da coisa aqui, né? Mas eu tô falando, eu vou precisar arrastar cada um dos elementos numa posição pra esquerda. E isso... Quer dizer que eu vou ter que olhar pro negócio todo. Se eu tenho n menos 1 elementos, são n menos 1 vezes que eu vou ter que copiar pra esquerda, né? E isso dá um algoritmo θ de n, tá? Então, essa é a ideia desse exercício aqui. Professora, esse também não precisa provar a corretude, é só fazer o algoritmo, né? Escrever, explicar o algoritmo em palavras e falar do tempo de execução dele. Provar a corretude, então, é naquele estilo que eu falei lá, assim, minimamente dizer por que aquilo vai funcionar. Sim, sim, sim. Então, é só de explicar. Ah, só de explicar. Mas só de explicar já resolve aqui. Esse aqui é o terapê. E o 12 que tá aí como extra pra quem é da pós é pra ser bem simples também. É uma variação do merge sort, né? Então, ao invés de dividir em duas listas, eu vou dividir em três. O que vocês vão precisar pensar um pouquinho mais é que, bom, o merge sort intercalava as duas em tempo θ de n, né? Pegava duas coisas lá e misturava em uma só e isso levava tempo até da dn. Dá pra fazer algo assim com três? Tudo bem se você não escrever exatamente com a mina nova, mas só comentar também como seria feito isso com três listas. Mas dá, tá? Em geral, dá pra fazer com K listas. Número genérico. Se eu tivesse K sublistas, todas elas ordenadas, daria pra combinar todas elas em uma só? pra ficar com só uma coisa só ordenada, né? E pra analisar de novo isso aqui, né? Acho que é isso. Ah, eu tinha colocado coisa aqui do listo três, né? Ó, Carla, aproveitando que você tá falando do doze, eu fiquei com um problema pra dividir ele em três. Eu não tava olhando o merge sort, eu tava tentando fazer do zero, né? Mas acho que agora eu tô... Ah, não, mas é... É, você tem um vetor com n itens, como é que você vai dividir em três? Você vai na posição mais ou menos ali, n sobre três, dois n sobre três, e dividiu. Mas é a... Porque, veja, ele tá falando pra ordenar. Dividindo e intercalando, né? Então, não tem nem muito o que esconder aqui, é só uma variação do merge sort. Tá. Alguém tinha colocado algo da questão seis. É, a questão da questão seis é aquela coisa que eu falei, né? Sabendo, então, que o pior caso... Maior ou igual a constante vezes n. E sabendo a coisa extra que a gente sabe sobre ordenação, essas coisas, se tem algum problema dessas duas coisas existirem ao mesmo tempo, é... É nessa... É naquele sentido da questão da lista um, né? Cadê? Cadê? Ah, você provou que isso aqui acontece no pior caso. E aí você descobriu que isso acontece. Essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Tá? Então, é bem parecido. Só a única questão é que eu quero que vocês... É... Fixem essa coisa extra que a gente está aprendendo sobre ordenação, tá? Se essas duas coisas conseguirem acontecer ao mesmo tempo, não tem... Não tem porquê isso estar errado, né? E depois aqui seria um segundo caso, né? Talvez ele levaria O de n no pior caso. Então, talvez o pior caso... É menor ou igual a uma constante vezes n. Isso, uma outra coisa que a gente sabe sobre ordenação pode coexistir? Só isso. Então, revejam lá se ficou mais claro, talvez. Mas a intenção é... Dada essa expressão com a outra, dá para acontecer as duas, né? Tá. Eu vou ter que mandar depois a resposta que eu escrevi para você, para ver se eu realmente entendi. Na minha cabeça, eu entendi. Ok. Provavelmente entendeu. Não tem segredo aqui, não. É só para mexer com as pontinhas ali de novo. Beleza. E reforçar essa coisa nova da ordenação. Tá. Bom, acho que para mim é isso, cara. Eu vou sair aqui que está dando uns raios cabulosos. Daqui a pouco vai cair a luz. É que está virando. E a senhora? Vamos mais cedo, gente. Vou fazer uma pergunta que a senhora tinha sugerido aí. Vai existir a possibilidade da lista 3 a senhora adiar por mais alguma coisa? Ah, tá. É, vamos discutir isso. Acho que é razoável, sim. Eu tenho um pouco de medo de... Porque segunda-feira começa o conteúdo de grafos. E eu tenho um pouco de medo de encavalar demais. Mas acho que uns 3 dias, até a quinta-feira que vem, acho que seria ok? Vocês acham que funciona? Ah, eu acho que para mim, pessoalmente, já vale bastante. Não vou mentir, não. Porque passar muito mais disso, acho que vai atrapalhar demais vocês para a lista 4. Que é a lista de grafos, né? Aí a... Funciona assim. Acho que isso ajuda e não atrapalha muito com a outra, né? Não ajuda bastante, professora. E de fato, né? Aí não vai acumular com a outra, não vai encavalar com a próxima lista. Mas já dá, pelo menos, um respiro para a gente... Pelo menos para mim, pessoalmente falando aqui, fazer com mais tranquilidade. Porque eu não consegui ainda ver os vídeos da quinta-feira. Então... Então, na mesma condição. É, eu tinha... Eu olhei isso daqui e esqueci que essas 6 também precisam de um negócio que está lá, né? Então, é bom ter calma. Então, ficaria para o dia 29, a lista 3? Isso. Fechou. Boa, depois eu mudo lá no site. Tá bom, professora. Aí a senhora vai criar dois espaços lá, né? Dois links para postar, então. Ah, já, já está separado. Aí eu tenho que separar de... Bem lembrado. Tá bom, então, professora. Muito obrigada. Ajuda bastante. E... Tem mais alguma dúvida, gente? A Vanessa que tinha uma lista enorme. Nossa, mas eu estava colocando aqui. Ela estava me explicando, aí eu fui fazendo meus rabiscos aqui do lado. Ah, então. Se está aí a minha velha história, se está certo, eu não sei. Mas foi esclarecendo pelo menos a linha de raciocínio. Pelo menos o pensar deu uma clareada. Deixa eu ver. Eu... Tinha falado da gente, talvez, resolver essa M aqui juntos. Se vocês estiverem ainda animados, eu posso fazer. É só porque ela vai dar um somatório meio estranho. Na verdade, a minha intenção era mudar aqui para raiz de N. Aí fica bonito. Ops, é aqui mesmo. Mas só se ninguém te dá mais coisa. Não, por mim pode fazer, professora. Quanto mais exercício... Pode fazer, estava esperando. Gente, o tempo aqui também está ficando seis. Na verdade, eu acho que a chuva que estava caindo aqui no meu pedaço está indo para o de vocês. Foi bem feia, viu? Ah, que começou agora. É, não. Aqui está parando a chuva. O céu está bem escuro, mas já choveu muito. Você é de São Paulo, né, Vanessa? Eu sou. Eu estou na Zona Leste, extremo da Zona Leste. Eu moro em Guaianazes. Eu estou na Zona Leste. Eu estou na Zona Leste também. É, então, aqui no começo da aula, professora, estava chovendo muito. Eu achei que eu não ia conseguir assistir a aula, não. Estava dando uns raios nervosos aqui. Mas agora parou. A chuva está indo. Estou feio para cá totalmente. E a semana passada tem meu roteador aqui em casa. Eu tive que trocar. Não quero perder outro. É, tem assim, gente. Bom, essa aqui, então, é a recorrência lá, né? Professora, deixa eu só fazer uma perguntinha antes da senhora começar. Se eu chegar numa expressão, estou fazendo, resolvendo a recorrência. Eu cheguei numa expressão, num somatório que vai dar, sei lá, tem uma parte lá que é negativa. É menos um N que está elevado. Mas é negativo. Mas eu tenho, sei lá, um N quadrado no começo, alguma outra parte que eu posso falar que ele é teta de alguma coisa. Eu posso interromper o cálculo? Eu já cheguei quase no finalzinho. Eu posso parar ali e fazer essa... Por causa dessa questão 7 aqui, você pode. Tá. Então, esse é justamente o ponto dessa questão. Se você tem o termo dominante lá e outras coisas com termos menores, só que negativos, nem importa se fosse negativo ou positivo, mas os termos são menores, né? Se é N ao quadrado aqui positivo e aí tem um raiz de N negativo ali, joga fora, né? É o N ao quadrado que está dominando. Tá certo. Obrigada, professora. Nisso que a gente faz, não vai acontecer, por exemplo, de você ficar 2N ao quadrado e menos 5N ao cubo, né? Então, o N ao cubo, que é o maior, está com um coeficiente negativo, né? Aqui seria o décimo para a gente, mas não vai acontecer para a gente. Então, você pode fazer. Tá certo, então. Obrigada. Então, uma leve adaptação aqui, porque eu coloquei um raiz de N ali, tá? Primeira coisa. Então, tem uma recorrência, né? O que eu faço para resolver ela? Olha, ela está no formato do mestre, tá? Então, se eu tivesse a liberdade de escolher por onde resolver ela, eu resolveria pelo mestre, tá? Só lembrando que o valor B lá do método mestre, né? É o N dividido por alguma coisa, né? Então, se eu colocar 3 quartos aqui, está errado. O B aqui é 4 terços, certo? Então, tem sempre que ser no formato T de N sobre alguma coisa, né? Como aqui eu tenho algo multiplicando N, ainda tem que dar uma pequena modificada para funcionar mesmo. Mas, fora isso, aí o meu K ali é meio, né? Que é a potência ali do N e vai pelo mestre tranquilo, tá? Mas o que eu quero resumir aqui é pela iteração. Então, aí tá, né? Se você tiver liberdade de escolher, escolha o mestre. Ah, se eu estou pedindo para você fazer por substituição, o que você faz? Pega o mestre, pega o que ele te dá e usa como chute por substituição, né? Então, estou pedindo para fazer pela árvore. Aí tem que lembrar que, olha, eu começo com um problema de tamanho N. Vou dividir em dois, né? Que é o que está sendo dado aqui. Cada um vai ter tamanho 3N sobre 4, que é o que está sendo dado aqui. Só que quanto tempo leva a lestra, né? Além das chamadas recursivas, é algo em função do que está escrito aqui fora. Então, aqui leva raiz de N, aqui vai levar raiz de 3N sobre 4. Então, não pode esquecer desses detalhes. Bom, fazendo por árvore ou por iteração, a gente vai chegar no mesmo somatório quase, no fim das contas. Só vou fazer por iteração aqui para facilitar, quer dizer, para a gente discutir alguma coisa. Então, é 2 vezes alguma coisa, mas raiz de N, né? Nunca pode esquecer disso. Eu só tenho que iterar esse negócio aqui. É ele que vai ser substituído agora. Bom, isso vai ser, usando a própria definição, né? 2T de 3 vezes o tamanho do meu problema, que é 3N sobre 4, sobre 4, mais raiz de 3N sobre 4. Então, a coisa é sempre... Olha, esse é o tamanho do problema, é isso que vai vir no lugar do N, né? Então, eu prefiro deixar assim para ficar mais claro, né? Esse é o meu tamanho de problema agora. E aí, melhorando um pouquinho, 4T de 9N sobre 16, mais aí o 2, que está multiplicando esse raiz de 3N sobre 4, mais raiz de N, tá? E aí, na iteração também, uma coisa que a gente podia fazer é tentar juntar isso aqui num termo só, né? E ir trabalhando com isso, ou já simplificar, talvez, né? Porque eu sei que raiz de 3N sobre 4 é raiz de 3N sobre raiz de 4, e raiz de 4 é 2. E esse 2 corta com esse 2 aqui. Mas eu vou deixar assim por enquanto, que às vezes facilita de ver. Eu prefiro assim, eu vejo melhor o somatório no final se a gente estiver desse jeito, tá? Agora, esse negócio aqui, de novo, né? Tem esse termo. Então, eu tenho 4 vezes alguma coisa, mais o 2 raiz de 3N sobre 4, mais raiz de N. E... Ai, fiquei falando, seu microfone está ligado? Está fazendo algum barulho. Aí, aqui a gente tem 2T de 3 vezes 9N sobre 16, sobre 4. Mais raiz de 9N sobre 16, certo? E aí, também, melhorando um pouquinho, fica 8T de 27N sobre 64. Mais, aí, o 4, que multiplica aquela raiz de 9N sobre 16, mais o 2, que multiplica 3N sobre 4, mais raiz de N. E aí, aqui, já que meio que já se formou um padrão, que dá para a gente escrever, tá? Então, eu tinha 2, depois 4, depois 8, então, certamente, eu vou ter 2 elevado a I. Aí, aqui, eu tenho T de 3N sobre 4, T de 9N sobre 16, T de 27N sobre 64. Então, vai ter sempre T de 3 elevado a I vezes N, sobre 4 elevado a I vezes N. E a gente sempre tem um termo, uma coisa extra ali de somar, somando, né? Então, aqui eu tenho um raiz de N, aqui eu tenho esse, e aqui eu tenho esses 3. E, se a gente fizer a tabelinha lá, a gente vai ver que está sempre somando algo do tipo, olha, é 2 elevado a alguma coisa, né? 2 elevado a alguma coisa. Aqui, em particular, também tem um 2 elevado a 0, né? Mas é sempre 2 elevado a alguma coisa. E está multiplicando raiz de 3 elevado a alguma coisa vezes N sobre 4 elevado a alguma coisa vezes N. A sua 4 elevado a alguma coisa. Certo? Então, esses termos que estão dentro da raiz aqui também tem um padrão. Tá? Mesmo o que está com N sozinho ali. Raiz disso. E esse meu J aí está variando. Bom, a gente já viu aqui que vai ter que ter um termo com o J valendo 0, né? Para cobrir esse raiz de N. E aqui, no caso, que eu tinha o 8, por exemplo, eu fui até o 4. Aqui que eu tinha o 4, eu fui até o 2. Então, aqui que eu tenho o I, eu vou até o I menos 1. Certo? Então, a gente tem que descobrir agora quando é que isso para, né? Então, bom, vai parar quando aquele termo todo que está ali dentro do T, né? Por igual a 1. O que significa... Bom, vou deixar o N sozinho aqui. Na verdade, a minha intenção é deixar o I sozinho, né? A gente pode escrever isso aqui um pouco mais bonito. Isso é 3 quartos da bala I. Vezes N, que é igual a 1. Ou, né? Isso é 4 terços. Se eu passar... Se eu dividir isso, né? E daqui a gente vê que I vai ter que ser log de N na base 4 terços, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. A gente poderia talvez ter feito um passo um pouquinho mais devagar, né? Eu fico com 3 I vezes N é igual a 4 elevado a I. Passei só o 4 elevado a I multiplicando. E 4 elevado a I, agora eu passo 3 elevado a I dividindo. E isso é 4 terços, né? Elevado a I. As duas coisas estão sendo elevadas aí, a mesma coisa, tá? E aí o I é log de N na base 4 terços. Daria muito ruim aqui se você tivesse esquecido ou errado isso aqui, essa passagem, e colocado log de 3 quartos. Log na base 3 quartos, tá? Faria toda a diferença. Bom, sabendo então que quando I chega nisso, a gente chega em T igual a 1, então a nossa T de N vai ser 2 elevado a log de N na base 4 terços vezes T de 1, né? Mais esse somatório do J variando de 0 até log de N na base 4 terços menos 1. Aí aqui a gente pode começar a manipular esse termo que tá aqui dentro, né? Então a ideia é sempre deixar a coisa junto. Eu tô vendo que tem um N ali, ele não precisa estar dentro do somatório. Então eu tenho 2 elevado a J, não tem como tirar ele daqui. Raiz de divisão é a mesma coisa que a divisão de raízes, né? Então eu posso separar tudinho, todos esses termos, né? Eles estão juntos, mas eu posso fazer isso porque eles estão multiplicando, né? E o expoente aqui é o mesmo, que é o raiz de N. Ou raiz, só raiz. E esse raiz de 4 aqui, né? Raiz de 4 elevado a J, é a mesma coisa que 4 elevado a J elevado a meio. Que dá pra daí, como estão, tô elevando as duas coisas, né? Isso é 4, posso trocar. 4 elevado a meio, elevado a J. Aqui é a raiz de 4, né? Que é 2. Então isso é 2 elevado a J. Então ele corta com esse cara aqui, né? Então simplificou bastante aqui a nossa... Se você mantesse ali, na verdade é só carregar a coisa a mais, né? Não ia ficar errado, mas ia ficar difícil de enxergar o somatório. Bom, aí aqui a gente pode usar aquela propriedade, né? Eu tenho uma base elevada a log do N, né? Eu troco. Então N vem pra baixo e a base sobe. T de 1 é 1. E esse raiz de N que tava multiplicando aqui pode sair fora, né? Raiz de N que multiplica esse somatório até log de N na base 4, terço, menos 1. E agora eu só tenho raiz de 3 elevado a J. Sempre vai aparecer esse somatório aqui pra gente, né? Raiz de somatório de uma constante elevada a variar. Só que até chegar lá a gente precisou fazer algumas coisinhas. Chegou com força. Bom, continuando aqui. Então N elevado a log de 2 na base 4, terços. Só sei que isso aqui é um número maior do que 1. Não sei exatamente quanto é, mas a gente mantém. Raiz de N que agora vai multiplicar isso aqui. Então, raiz de 3, também não sei, mas é um número maior do que 1 porque é maior do que raiz de 2, né? Então é raiz de 3 elevado a log de N na base 4, terços, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1, que é uma constante, né? Aqui embaixo. N elevado a log de 2 na base 4, terços, mais... Eu vou tirar essa constante que tá aqui, né? Raiz de 3, menos 1. Isso certamente vai estar multiplicando todo esse resto aqui. E eu vou distribuir. Raiz de N, então, vai multiplicar... Raiz de 3 elevado a log de... Na base 4, terços de N. E aqui a gente pode fazer aquele negócio de novo, né? Trocar aqui o N pelo raiz de 3. Mas isso aqui é importante só a gente lembrar que tem que trocar tudo, né? Toda a minha... Essa base... Ops, saí fora. Essa base inteira aqui vai ter que ser trocada pelo N, né? Lembra que o 3 está sendo elevado a meio aqui ainda, mas tudo isso junto eu vou trocando com o N lá em cima. Menos raiz de N, tá? Já fiz a distributiva aqui. E N log de 2, 4, terços, mais essa constante aqui. Aí, aqui eu tenho, né? Raiz de N, que é N elevado a meio. N elevado a meio, que tá multiplicando N elevado a outra coisa. Eu vou somar essas... Essas coisas aqui, né? Log de raiz de 3, menos 4, terços. E agora eu apliquei a distributiva de novo, né? Com essa constante. E aí, aquela coisa que a Vanessa comentou, né? Esse termo aqui vai... Não vai ser nada. Ele tá sendo carregado aqui só porque eu tô querendo manter a igualdade, mas... Ele realmente vai fazer diferença pra gente. Um N elevado a log de 2, 4, terços... Mais uma constante. Então, aqui ficou legal? Ficou legal assim, né? Ficou difícil da gente enxergar agora. Isso aqui tudo bem, não tá mais na jogada porque é um termo negativo. Mas, agora eu tenho N elevado a isso e N elevado a isso. Qual dos dois é o maior? Porque essa minha expressão aqui... Ela vai ser teta desse cara ainda, que é o maior. Só que qual deles é o maior, né? E aí, uma coisa interessante que a gente pode fazer é... Olha, então... Eu... Eu preciso... Eu não sei quanto é log de 2 na base 4, terços, né? Ou muito menos log de raiz de 3 na base 4, terços. Então, eu vou tentar deixar tudo na base... Escrito como log na base 4, terços. Porque aí eu consigo comparar, né? Qualquer coisa que esteja na mesma base, o número maior vai ganhar. E aí... Professora, quando eu descarto aquele número negativo, eu abro mão da igualdade, eu abro mão de ser teta? É, se eu tivesse feito isso aqui, sim. E esqueci do outro. Mas eu ainda não vou esquecer dele, não, tá? Mas se você fizer isso, é verdade. Eu fiz isso, eu tirei o negativo, eu abri mão, então, de ser teta. Isso. E aí, então, eu deixei só para ser ozão. Exatamente. Se só está conseguindo dar um limite superior, agora esqueceu o teta. Tá certo. Mas eu já vou chegar no... Você vai ver por que eu não posso... Eu posso carregar ele. Vamos carregar ele até o máximo que dá, tá? Aí aqui... Então, eu quero escrever esse negócio aqui todo, né? Aliás, a gente tem log de raiz de 3 na base 4, terços. E ainda soma esse negócio a meio. Que eu nem sei o que é aqui, eu ainda quero somar meio dele, tá? Então, o que que é meio? Meio é log na base 4, terços do 4, terços elevado a meio. Certo? Esse número enorme e feio aqui é meio. Tá? Eu só... Então, estou usando as propriedades de log, né? Porque log de um número elevado a algo. E a base é esse mesmo número, eu vou poder cortar, né? E vai ficar só o expoente lá. Só que... A minha ideia é aquela. Eu quero deixar tudo na base 4... Como log de base 4, terços. Que é para poder comparar esses números. Porque eu não sei calcular isso. Tá? Então, eu tenho... Ao invés de meio, agora eu tenho esse negócio. Somado a log de 4, terços. E raiz de 3 é 3 elevado a meio também. Né? Então, ó. Isso tudo aqui ainda está no expoente do N, tá? Isso é exatamente igual a essa expressão. Não estou substituindo por nada maior nem nada disso. Então, aqui continua log de 4, terços. Aqui continua essa constante. E quando eu tenho um log numa certa base, somando com outro log na mesma base, isso é igual a ter aquelas coisas multiplicando naquela base. Então, eu tenho a base 4, terços. E aí, eu vou ter o 4, terços elevado a meio, multiplicando 3 elevado a meio. Né? Propriedade do log. E agora sim, ó. 4, terços elevado a meio é a mesma coisa que o 4 elevado a meio, né? Dividido pelo 3 elevado a meio. E ele está multiplicando ainda o 3 elevado a meio. Essas coisas vão se cortar. E o que é 4 elevado a meio? É raiz de 2. Desculpa, é raiz de 4, que é 2. Né? Então, esse negócio monstruoso aqui também é 2. Ou seja, eu tenho log de 2 na base 4, terços desse lado, somando com essa constante, que multiplica também log de 2 na base 4, terços. Então, nem vou precisar comparar, porque são exatamente o mesmo termo, né? Eu posso juntar isso tudo numa constante só, que é 1 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Esse Z é... Aquele último ali não é raiz de M? Isso. Obrigada. E ele vem pra cá. E aí, essa expressão que eu tenho, por mais que ela tenha um termo negativo, ela é um polinômio, no N, né? E por aquele exercício 7 lá, eu consigo dizer que isso aqui é teta de N elevado a log de 2 na base 4, terços. E mantém assim, né? Eu não sei qual que é esse valor aí, mas é um valor um pouquinho maior do que 1 aí. E é isso. Tá, então, eu acho que esse... Eu gostei desse aqui, porque ele surge um monte de propriedade ali no meio do caminho. É, eu lembrei bastante. Esse foi bom. Já vai. Acho que depois desses cálculos, eu quero voltar para o ensino médio. Estou me sentindo um burro aqui. Fala esse novo. Pô, esse foi osso. Não, eu tenho bastante propriedade ali. Eu surgi com a raiz higiene, né, no exercício lá, só para atrapalhar as contas mesmo. Mas, em geral, não tem esse monte de coisa, né? Caramba. Ah, precisa zoar. Vai ser legal usar a raiz aqui, né? No M, porque não tinha raiz lá, né? Ah, sim. Tá sentindo legal. Mas agora, vou voltar aqui e bora praticar de novo. Beleza. Bom, era só isso que eu tinha planejado, gente. Se vocês quiserem perguntar mais coisas... Professora, obrigado pelas explicações. Vamos continuar enviando os exercícios para você analisar. Beleza. Obrigadão, viu? Obrigada. Obrigada, professora. E aquele exercício, eu dei uma arrumada aqui, passei a limpa, apaguei uns borrão. E aí, eu vou mandar lá no privado do Discord, para a senhora ver se eu não me perdi no meio daquele somatório medonho. É, esse é o único problema, na verdade, que eu vejo, é se perder ali no meio das contas. A ideia, em geral, não está errada. Eu considero parte do seu... Não considero estar errado, só por causa desse lado. Tá bom, então. Eu vou mandar para a senhora dar uma olhada só, só para ver se eu não me perdi ali no meio desse somatório meio estranho. Não, sim. Aliás, o somatório é estranho. E obrigada por enquanto. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, Vanessa. Obrigada. 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 Obrigada por tudo, mais uma vez. De nada. Valeu. Obrigado.